Olá pessoal, que sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, e cá estamos nós hoje para mais um vídeo Sou estranho, né? De uma forma de abordagem, é bem diferente, né? Então, cá estamos nós para mais um vídeo aqui do seu canal, hoje estaremos a apresentar a vocês uma nova série para o canal Temos uma série de vídeos que estaremos a gravar nos próximos dias, né? A falar sobre o Moçambique desde os anos passados até a atualidade Bem, a parte da década 70 para cá, houve muita mudança, mesmo em todo sentido, desde a capital até todas as províncias de Moçambique E nesta mesma série que nós vamos estar a estrear aqui no canal, já em breve Começaremos a falar de Lourenços Marques Bem, Lourenços Marques, atualmente conhecida como Maputo, né? É uma cidade, mas muito linda, muito linda, que estarei a mostrar a vocês no vídeo que se segue Lourenços Marques, atualmente conhecida como Maputo, né? Lourenços Marques, atualmente conhecida como Maputo, né? Helbang 복acos Marques e смысla Mas muito linda, 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 muito linda Apenas vivi parte da minha vida. A minha existência, não importa se sou branco, negro, chinês, só sei que ela sempre será minha cidade. Me recordo como se fosse hoje, cada canto, cada edifício, pessoas amplas e bem interessadas nas avenidas, sempre cheia de trânsito, crescente e com edifícios que cresciam a todo momento. Me lembro de um poeta que cantou e amou essa cidade e chamou-a de cidade feiticeira. E é certo que a antiga Lourenço Marques tem a capacidade de aprender e enfeitiçar por sua beleza. Presos por seus encantos, para que aqueles que vinham de Portugal trouxessem seus irmãos, pais, filhos, primos, à procura de melhor horizonte e amar do velho continente. O gosto politismo da antiga Lourenço Marques era uma das suas características. As cidades não eram apenas prédios, mas sim eram prédios lindos. O que foi o povo negro, branco, mestiço, indiano, que construiu uma das mais belas cidades africanas, conhecida como Lourenço Marques, atualmente Maputo. A Lourenço Marques, atual Maputo, de ontem e de hoje, já não são iguais. Nas ruas, cruzavam-se pessoas de todo tipo, mano. Simiose, de uma terra africana, europeus, indianos e chineses. Lourenço Marques, de ontem, não é Lourenço Marques, de hoje. 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 Lourenço Marques, de hoje.